Oi, gente! Então vamos começar mais um study vlog. O study vlog de hoje é especialíssimo, porque é sobre como estudar com questões através de perguntas e respostas. Essa ideia surgiu porque eu recebi esse livro da Elzefir, que é esse aqui de perguntas e respostas, e eu cheguei à conclusão e mostrei também no meu último study vlog do meu método completo que eu sempre estudo por questões, que estudar por questões é uma coisa que faz parte da minha vida há muito tempo. Foi o que me fez passar no vestibular de medicina, com certeza, olhando de longe, disparado, com certeza foi o que me fez passar no vestibular de medicina. Então eu, desde aquela época, desenvolvi alguns métodos para estudar por questões e eu uso eles até hoje e eu vou mostrar alguns deles, eu vou dar algumas dicas aqui sobre como eu estudo por questões para vocês e eu espero muito que vocês gostem, né? Então o que acontece? Primeira coisa, não adianta você pegar as questões e resolver que, meu amor, você vai até aprender entender, mas não vai ser a melhor coisa do universo, né? Óbvio. Primeiro você tem que ter estudado todo o assunto. Então eu já estudei todo o assunto da minha prova de amanhã, eu geralmente resolvo as questões na noite anterior da prova, vocês estão vendo que tá de dia, então isso significa que eu adiantei os meus estudos só para gravar esse study vlog. Mas enfim, vamos lá. E a outra coisa que é o motivo por que é bom, né, você estudar por questões. As questões elas vão, além de ter tipo um caráter bem didático, porque elas te induzem a raciocínios ou a outros, ou induzem a raciocínios incorretos, te demonstram detalhes que talvez você não considerou importantes, as questões elas sumarizam os pontos mais importantes de cada matéria. Então se você tem as questões é porque, tipo, aquilo ali é o ponto, os pontos mais importantes que você precisa saber daquele assunto. Tipo, é o que você tem que dominar, principalmente em livros que são gerais como esses. Às vezes se você pega questões de provas antigas, tem professor que cobra coisas mais específicas, assim, que não são tão as coisas mais importantes que você precisa saber. Porque além de você saber as coisas mais específicas, às vezes, né, tem professor que cobra um pouco mais aprofundado. Mas o bom de livros assim é que você sabe exato, tipo, tem as coisas mais importantes que você precisa saber nas questões. Então eu vou mostrar pra vocês algumas dicas marotas pra estudar. Vamos lá. Ok, então eu tô aqui no capítulo de hipertensão arterial. A minha prova é de nefologia. Geralmente a hipertensão arterial é uma tarefa dada na cardio, só que o meu professor de nefro, parece que ele tem um doutorado em hipertensão arterial, alguma coisa assim. E daí ele dá essa cadeira e ele explica muito bem, é maravilhoso. Então, enfim. Minha prova é de nefro e eu abri aqui as questões de hipertensão arterial. Quando o livro tem mais do que, tipo, 5 ou 10 questões por, tipo, capítulo ou assunto... Vou virar pra mim porque eu quero explicar. Vamos lá. Quando tem mais do que 5 ou 10 questões, o que eu faço é resolver por partes. Eu resolvo no máximo 10 questões e vou pra correção. Por que isso? Porque depois de, tipo, você ter resolvido 300 questões, você já não lembra mais do que era do que, que dúvida era da onde, o que aconteceu. Aí você acaba tendo que reler tudo e refazer tudo pra poder corrigir. Então, eu faço por etapas. Às vezes eu faço 5, às vezes 10, no máximo de cada vez e parto pra correção. Eu fico indo e voltando, realmente indo e voltando. Porque tem alguns livros de perguntas e respostas que são, tipo, 300 milhões de questões e daí, tipo, você se perde total. Ou quando você tá resolvendo uma prova, um simulado, alguma coisa assim, que são muitas questões e daí, tipo, no final você vai fazer a correção. Aí, tipo, você já se perdeu completamente. Então, fazer a correção de 10 em 10 questões ou de 5 em 5 questões é uma dica top. Uma dica muito boa, porque daí você sabe de que questão a correção está falando. Agora, minha segunda dica. A primeira coisa é você prestar muita atenção nas questões, óbvio. E pra isso, você pode sublinhar os detalhes. Depois, quando eu terminar isso aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha riscaceira. É você sublinhar os pontos mais importantes. Em casa, eu acho maravilhoso usar marca-textos pra fazer os enunciados. Então, sublinhar os pontos mais importantes. Às vezes, fazer anotações de coisas que você lembrou na hora pra você não se confundir. Por exemplo, doenças que são muito parecidas ou que tenham diferenças muito marcantes. Terceira dica. Você vai escolher uma alternativa pra você responder, certo? Então, você vai escolher a sua hipótese principal. Então, eu assinalo com um lápis. Lápis, eu não uso caneta. Com um lápis. Aqui, eu acho que é a certa. Essa que eu acho. Posso não ter certeza, mas eu vou botar essa. E depois, eu vou fazer uma marcação na lateral das questões. Tipo, por exemplo, se eu ficar em dúvida entre duas, eu faço uma flecha. Tipo, ou a que eu assinalei, ou essa que eu fiquei em dúvida. Eu risco as que eu tenho certeza que não. Faço um X. E, se eu fico em dúvida do que mais do que duas, aí eu coloco a minha hipótese principal. Aí, coloco dois. Aqui, eu acho que é a segunda, que pode ser. E três na terceira. Tipo, eu faço uma ordem, sabe? Tipo, meio que coloco em posição. Tipo, essa é a minha resposta que eu acho que é. Essa, não tenho certeza, mas pode ser. Essa, hum, entendeu? Daí, eu coloco isso numa ordem. Por quê? Porque, daí, na hora que eu tô lendo a correção, eu presto bastante atenção pra saber o porquê que aquela questão que eu fiquei na dúvida tá errada. Então, eu faço uma correção da minha dúvida. Eu sei qual era a minha dúvida no momento em que eu tava resolvendo a questão. E na correção que tem as questões comentadas ali no final, eu consigo voltar e esclarecer aquela dúvida que eu tive, né? Bom, então, vamos lá resolver essas questões. que daí eu já mostro pra vocês e explico mais demonstrativamente. Vamos lá. Ok, vamos mostrar, então. Essa primeira questão ficou bem boa, porque eu consigo mostrar pra vocês uma boa ideia de como eu faço. Então, a primeira coisa, eu sublinhei os pontos mais importantes da questão, tá? Isso aqui você pode fazer com uma caneta, com um lápis, com marca-texto, com qualquer coisa que você tiver. Um lápis de cor, com giz de cera, sei lá. Agora, olhem aqui. Nas respostas. Eu assinalei, aqui eu acho que é, e depois eu ordenei por ordem, porque eu fiquei um pouco bem na dúvida nessa questão. E aqui eu tinha certeza que não, eu fiz um X descartando. Por exemplo, eu acho que se antes aqui exclui também, com certeza, eu posso simplesmente pegar e riscar, assim. risco mesmo as questões, ok? Risquem mesmo, mesmo, mesmo. Então, é essencialmente isso aqui, ó. Entenderam? É bem simples. É bem simples mesmo. Tá? E eu fiz a mesma coisa nas outras. Ó, a flechinha, aqui até um pontinho de interrogação. Aqui também. Na última, a mesma coisa. Então, é basicamente isso. Agora, vamos para a correção. Quanto à correção, existem algumas maneiras. A primeira é você mesmo pegar item por item da questão, principalmente quando não tem uma correção comentada. Aí eu digo que tem que fazer isso. Você corrigir item por item você mesmo. E atrás, pegar o seu material, pesquisar na internet. Nesse caso, você pode pegar o próprio livro, o livro texto do Céssio, para discutir as questões com você mesmo. Você vai ler alternativa por alternativa e buscar no texto qual que é a resposta, por que isso está certo, por que está errado, e realmente fazer uma justificativa, né? Você pode escrever ou só ler mesmo e se auto-justificar, você falando, pensando, já traz um aprendizado. Ou, como no caso aqui, as questões são comentadas. Você pode ir direto para o comentário da questão. Só que você tem que ler o comentário inteiro da sua questão. Não é só tipo, ah, e a resposta é essa. Ok, acertei, errei. Não, você tem que ler o comentário. Tanto da questão que você acertou, quanto da questão que você errou. para você saber por que as outras alternativas... Porque, às vezes, por exemplo, aqui eu fiquei na dúvida, eu acertei, vou pular. Não, porque as outras alternativas eu fiquei na dúvida. Então, eu tenho que saber por que elas estão erradas. Eu preciso ter esse aprendizado e esse conhecimento. Então, agora, vamos corrigir. Vou corrigir e já morto. Fiz o quê? Fui ali, olhei qual que era certa, olhei as minhas alternativas, sublinhei de outra cor, com a mesma cor de lá. Qual era a alternativa certa? Li tudo bem certinho, tirei as minhas dúvidas e soube por que eu acertei a questão e por que as outras não estão corretas. Então, bem simples e vamos fazer mais algumas questões que eu já vou dar mais algumas dicas. Tchau, tchau! 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 Bom, então isso foi o Estudar de Vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer esse livro maravilhoso. E também de aprender comigo um pouquinho sobre como estudar com questões e ficar sabendo essas dicas incríveis aí que me ajudaram muito a passar no vestibular e me ajudam desde o início da faculdade. Então, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de deixar um comentário. E eu também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês na descrição desse livro, tá? Pra vocês darem uma olhadinha como é que é, os preços e tudo mais, beleza? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.